Fala senhoras e senhores Tecnerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você não conheceu o canal, muito prazer, eu sou o Rudi Caro, eu faço vídeos de tecnologia aqui no YouTube, então já te convido a se inscrever no canal, deixar o like porque me ajuda bastante, ajuda muito a divulgar o meu trabalho por aí, e hoje é um dia muito especial porque nós temos o famoso, o aclamado, o tão pedido quadro aqui do canal, que é o Dependente do Tecnerd. Depois do Hype, onde eu conto a minha experiência de muitos meses de uso com um produto que eu gostei bastante, mantive pra mim, não vendi por algum motivo especial, tá? E hoje nós teremos o polêmico, tão falado e tão debatido, iPhone XR, o iPhone bastardo da Apple, que não faz parte da gama de topos de linha, mas que continua sendo um top de linha, e que pra mim realmente foi o melhor iPhone desse ano, sem dúvida, claro, vão lançar os novos iPhones agora em 2019, mas até a data de publicação desse vídeo, pra mim, ainda é o melhor iPhone que existe. Por conta de tudo que ele oferece e pelo preço que ele tem. Ele é muito bom, ele é tão bom quanto os irmãos mais velhos, ele tem mais bateria que o XS Max, e ele consegue ser muito interessante pelo preço que ele custa. Eu vou contar tudo o que eu passei com esse cara depois de exatos um ano de uso, já que a gente não tem ainda, daqui a pouco a Apple vai lançar os novos iPhones, né? O iPhone 11 Plus, enfim, os iPhones novos, mas esse cara ainda vale muito a pena. Eu vou te contar os pontos bons e ruins desse produto pra você. E falando em design do aparelho, é um iPhone como qualquer outro. A diferença é que ele tem uma borda um pouco diferente dos irmãos mais caros, né? O iPhone XS Max, o XS normal, tem uma borda meio brilhante, é uma borda de metal cromada, brilhante, igualzinha ao material que é usado, o stainless steel que é usado lá no Apple Watch Series 3 e 4. Esse cara tem uma borda fosca, então a gente tem uma borda de metal também, só que fosca, com a mesma qualidade, só que com acabamento diferente, tá? Mas é bem parecido com os outros irmãos, a diferença é que ele tem uma câmera menos e tem uma construção tão sólida quanto, mas com material diferente. O vidro é o mesmo, a gente tem só a borda que é diferente e a tela que é um pouco inferior aos irmãos mais velhos. É um aparelho que é um pouco pesado, tem 194 gramas, é um aparelho fino lá com suas 7.5 polegadas, mas é um aparelho bem confortável na mão. Não é o iPhone mais leve do mundo, não é o trambolho que é o XS Max, mas é um iPhone confortável de segurar. Se você tá acostumado com smartphones, sei lá, como o Galaxy S10 Plus, que é uma pena na mão, você vai se sentir incomodado porque é um iPhone um pouco mais robusto, mas a Apple garante que esse frame de metal é bem resistente e que o vidro é um dos vidros mais resistentes que ela já fez. Ela não usa o Corning Gorilla Glass, que tá todo mundo acostumado. Ela diz que ela usa um Scratch Resistance Glass, um vidro que resiste arranhões e ela podia realmente dizer que ela usa Dragon Trail da China. Enfim, ela não usa o Gorilla Glass, ela usa uma tecnologia alternativa que a gente supõe ser o Dragon Trail, que a Huawei usa, por exemplo, que é uma empresa chinesa que faz vidros. A Apple não admite que usa uma empresa chinesa, mas é bem provável que use porque todos os fornecedores da Apple são chineses, né? Mas o meu iPhone X, do ano passado, retrasado, ele riscou bastante. E esse iPhone aqui eu não quis arriscar, então eu usei ele sempre com capinha. É um vidro resistente, mas eu usei sempre com capinha, tirei a capinha, cansei dela e tô usando com essa skin e nunca tive problemas. Nunca risquei as laterais, nenhuma parte dele tá danificada e também nunca risquei a lente que é feita aí de vidro safira, né? É 100% safira? É! É uma safira pura e absurdamente preciosa como a Apple diz? Não! Se você quiser saber mais sobre a durabilidade desse vidro safira, recomendo o vídeo aqui embaixo do canal Jerry Rig Everything, onde ele risca esse vidro e mostra que ferramentas que riscam e mostra que na composição química realmente é uma safira, mas não tão pura. Então assim, não é pedra preciosa mesmo, não vai ser invencível. Uma hora isso aqui pode riscar, então toma cuidado. Não vai riscar com qualquer coisa no bolso, com chave, com nada, mas eu não riscaria se fosse você. Na parte da frente a gente tem a tela com o notch gigantesco, né? Deixa eu até abrir uma página em branco aqui pra vocês terem uma ideia do como o notch... Eu vou abrir o meu Instagram, inclusive, pra vocês terem uma ideia de como ele é grande mesmo, ó. Aqui a gente tem o Instagram, temos um notch gigantesco e aqui na frente do notch a gente abriga os sensores todos, né? Os sensores de Face ID, o sensor de pontos de luminosidade, ele tem todas as tecnologias de Face ID que os outros iPhones mais caros têm e o desbloqueio continua sendo absurdamente bom, tá? Esse iPhone nunca foi resetado, ele continua do jeito que ele tá desde que eu liguei ele, ele tá lotado de aplicativo, abarrotado de coisa e continua tão rápido quanto antes. Então o Face ID ainda funciona, funciona perfeitamente no escuro, funciona com a lente molhada, funciona com a câmera molhada, funciona de todos os jeitos, tá? Talvez não funcione se tiver muito de noite ou tiver com o olho fechado assim, porque ele precisa ler os seus olhos, então você tem que fazer aquela abridinha de olho, aí ele funciona. É um estilo de notch que foi o primeiro de todos, né? O primeiro notch popular, muitos dizem ser o notch do Essential Phone, mas buraco pra mim não é notch. E a gente tem o primeiro notch de todos que realmente é feinho, meio horrorosinho, mas é o que dá pra fazer hoje, né? É o que dava pra fazer naquela época. Hoje existem notes muito menores. Esses notes, eles são pra abrigar todos os sensores e tal. Esse iPhone tem mais bordas que o normal, você pode ver que ele tem umas bordas mais grossas aqui do lado da tela, realmente porque não estamos falando de uma tela OLED, e sim uma tela IPS LCD, que é o grande fator de polêmica do produto. É uma tela que é só HD+, e não for HD. E eu expliquei pra vocês que é uma tela boa, tem vários vídeos aqui do iPhone XR onde eu falo que a tela é boa. É uma tela boa, cara. É uma tela fantástica, fenomenal, absurda. É uma tela do Note 10+, não é. É uma tela horrível, lixa, é uma tela péssima. É uma tela do Zenfone 3 Zoom, péssima, não é. É uma tela muito boa, é uma tela que realmente, quando você bate o olho no XS normal e no XR, você precisa reparar bastante a diferença. Se você encostar muito o olho, você não enxerga pixel. Talvez você botar uma lupa sem enxergar pixels na tela, mas é uma tela com a densidade baixa até numericamente, mas é uma tela muito bonita, é uma tela muito bem calibrada. A Apple coloca um dos melhores, se não o melhor IPS LCD do mundo aqui, com uma taxa de contraste muito boa, com uma taxa de brilho muito boa, muitos nits para você enxergar na rua. É uma tela que nunca me deixou na mão. É uma tela que reproduz HDR10, é uma tela que só não tem uma definição muito alta por corte de custo. Acho que a Apple também focou bastante em economia de bateria, já que o grande trunfo desse aparelho é ter mais bateria, porque ele é focado para um público mais... é que compra intermediário, né? Então a Apple pensou, bom, vou tentar focar esse iPhone no terceiro mundo, em lugares onde a galera precisa de smartphones com durabilidade de bateria muito mais alta, porque passam muito mais tempo fora de casa, aquela coisa toda, usam muito mais serviços de GPS, jogam mais, são mais ativos em redes sociais e tal. Então acho que a tela HD Plus foi, ao mesmo tempo que um corte de custo safado da Apple, uma boa oportunidade para economizar mais bateria, fazendo com que um processador não sofra tanto. E funcionou, viu? Porque essa bateria aqui é a melhor bateria dos iPhones de toda a história dos iPhones. Eu já testei todos os iPhones praticamente, e esse iPhone aqui tem a melhor bateria que eu já usei. É uma bateria realmente para 1,5 ou 2, é uma bateria que demora muito para cair, é uma bateria que jogando para caramba ela não cai muito, conta muito também pelo chipset que é eficiente, mas a tela com resolução menor ajuda bastante. Inclusive, quando eu fiz o meu vídeo do Mi A3 da Xiaomi, eu expliquei que uma tela menor ajuda muito na bateria, e pelo amor de Deus, é o primeiro Android One com bateria decente da história, a gente tem que louvar também, tá? É uma tela muito honesta, não é uma tela porcaria, não caiam no conto do Android Mini, um chorão, olha, essa tela é um lixo, a tela é boa, é uma tela muito legal, não é uma tela que vai vencer tops de linha, por exemplo, que usam AMOLED, não vai bater as telas da LG, não vai bater as telas da Sony, não vai bater as telas da Samsung, mas não é uma tela lixo, não caiam nessa fake news, tá? Podia ser uma tela melhor? Poderia, mas você não vai usar um óculos VR, não vai precisar de uma tela tão brutal pra jogar joguinho e acessar o Facebook, então até entendo. Acho que o produto poderia ter um preço muito mais baixo do que ele tem por causa disso, mas enfim, é a Apple, né? Ela é horrorosa pra preço, não tem jeito. Falando em especificações, a gente tem o que era, até um tempo atrás, o chipset mais poderoso do mundo pra smartphones, que era o chipset Apple A12 Bionic, tá? O Snapdragon 855 passou um pouquinho de benchmark, e a gente vai ter o A13 esse ano, e a competição continua bem acirrada. Mas esse iPhone aqui é um monstro, é um colosso de desempenho, não tem nada na App Store que vai desafiar o cara, não tem nenhum tipo de jogo pesado que desafie ele, eu já quero começar falando isso, porque a gente vai dizer bastante redundante se ficar discutindo especificações aqui. Mas a gente tem o Apple Bionic com seis núcleos, que são quatro núcleos Tempest de economia de bateria, e dois núcleos Vortex de altíssimo desempenho, rodando a 2.5 GHz. A gente tem 3 GB de Handa DR4X e 256 GB de armazenamento, como eu tinha dito, sem capacidade de expansão de memória. Como eu tinha dito, a tela é uma tela de 6.1 polegadas, com 828 x 1792 pixels, 326 ppi, o que não é ruim, e tem também o vidro que tem o Scratch Resistant. Resumindo, eles não querem falar que é o Dragon Trail, mas deve ser, não tem problema. É uma tela que comigo realmente nunca riscou, tá? Eu coloquei uma película de vidro, obviamente, recomendo que você coloque uma película de vidro, mas é uma tela que eu não arriscaria usar sem película. Na verdade, eu não arrisco nenhuma tela. Pra ter o Gorilla Glass 18, eu vou continuar usando película, eu recomendo que você faça a mesma coisa. Mas, falando de desempenho, esse iPhone nunca foi restaurado. Então eu peguei ele mais ou menos um ano atrás, coloquei todas as minhas coisas e fui adicionando aplicativos. Eu tenho um bilhão e meio de aplicativos instalados e jogos pesados, às vezes é muita coisa. Eu tenho pastas com um bilhão de aplicativos dentro também. Então ele nunca foi nem, assim, nunca restaurado. Eu sou um cara que faz muito vídeo. Então eu faço muitos vídeos com ele em 4K, faço muitos stories, a memória já tá abarrotada. Eu já gastei mais que 150 GB de música, de vídeo, de foto, de um monte de coisa e de aplicativos. E ele nunca deu um sinal de travamento. É impressionante, realmente a Apple tem um trabalho impressionante. A Apple tem alguns méritos quanto a isso. Ela fabrica o próprio chipset, para os próprios aparelhos. Ela não tem que adaptar chipsets para aparelhos de outras terceiras, de outros sistemas, como a Qualcomm faz. E a gente tem nos benchmarks, até um tempo atrás, o A12 Bionic batendo com muita folga o 845 da Qualcomm. E agora ele perde por um pouquinho só do 855. Então realmente a Qualcomm precisou lançar um novo processador para bater um pouquinho e logo logo a Apple lança o A13 e provavelmente o 855 vai ficar para trás. Isso se resume em alguma coisa no seu dia? Quer dizer que esse aparelho é mágico, maravilhoso, e o seu Android é um lixo? Claro que não! Significa que realmente a otimização da Apple é louvável e a gente tem que dar o ponto para ela aqui. É um aparelho com 3 GB de RAM e que parece ter 12 GB de RAM. Ele mantém as coisas muito bem em segundo plano, o gerenciamento de memória do iOS é muito bom, ele deixa os aplicativos dormindo lá em segundo plano para deixar você com os aplicativos abertos sempre que você precisar, gerencia muito bem a bateria, gerencia muito bem a RAM. Claro que o iOS tem todas as críticas que eu preciso falar. O iOS é fechado, o iOS não aceita um pendrive, o iOS precisa do iTunes, o iOS é um pé no saco, não tem como você instalar a PK de fora. É um sistema operacional que eu recomendo só para você que não depende de uma vida mais dinâmica, para você que é um cara mais simplório, para você que tem o ecossistema da Apple. Se você não tem o ecossistema da Apple, se você, sei lá, só tem um iPhone e não tem nenhum PC em casa, por exemplo, eu não recomendo, tá? Porque até para restaurar o seu iPhone você vai precisar do iTunes e quem não tem um PC ou notebook em casa vai acabar não conseguindo usar. De resto, é um produto muito bom, mesmo custando muito caro e não valendo o preço que ele custa, mas o desempenho é fantástico e dá para dizer que nunca travou comigo. Pode ter dado uns force quits por aí, obviamente deve ter dado. Durante os meus tempos de uso eu notei sim alguns force quits, algumas coisas fechando na minha cara. Isso é óbvio, não tem jeito. Quando muita coisa está aberta, realmente ele fecha alguns aplicativos para evitar que o sistema trave. Isso é um desempenho, na verdade, isso é um comportamento óbvio do iOS. Eu até como ex-desenvolvedor de iOS posso falar para vocês. É um comportamento óbvio no código de programação do iOS para fazer com que você não sinta que o iPhone está travando. Então quando ele sente que o iPhone vai começar a travar, ele já fecha algum aplicativo na sua cara para evitar que o sistema crash, para que o sistema crasheie na sua cara. Então é melhor você ter um aplicativo que fecha na sua cara e o sistema continuar liso, do que um sistema que vai ficar travando e fazendo um puto esforço para segurar o aplicativo. E o Android fazia muito isso. Inclusive hoje o Android adota o mesmo comportamento. Hoje em dia o Android prefere fechar o jogo na sua cara do que o próprio Android travar e você ter que, enfim, resetar o seu aparelho. É uma coisa que algumas empresas vão ensinando para outra e é bem legal. Eu prefiro dessa forma, tá? É um aparelho rápido, fluido, responsivo. Nada trava aqui direito. Claro que você vai ter sim alguns bugs, alguns travamentinhos. A cada atualização do iOS é uma surpresa. A cada update você fica com o brioco na mão de medo de dar algum problema. Eu nunca tive que resetar esse aparelho. Eu nunca tive que, sei lá, fazer um reset por algum bug. Então em quase 12 meses de uso aí, já são uns 10 meses mais ou menos de uso, quase um ano, nunca tive problemas com ele. Claro que ultimamente eu nunca tive problemas com o meu Android também. Faz muito tempo que eu não tenho que resetar o Android por problemas. Os dois sistemas andam muito parelhos e não é mais só a Apple que pode se gabar de um sistema estável assim, tá? Mas o iOS aqui vai muito bem, obrigado. Salvo alguns bugzinhos de teclado, que são ridículos. Teclado de terceiro não funcionam bem. O teclado da Apple é uma porcaria. Mas de resto, está tudo funcionando bem. Falando em câmeras, que são partes muito importantes do aparelho, nós temos aqui uma câmera singular. Uma câmera single de 12 megapixels com abertura de f1.8, capaz de gravar vídeos em 4K a 60 quadros em impressionantes 100 megabits por segundo. É a maior taxa de qualidade de gravação de vídeo que você vai encontrar no dispositivo móvel. Talvez só o Xperia One consiga gravar tão alto assim. E quer dizer que ele grava os melhores vídeos em 4K a 60 fps disparado, tá? A Apple tem codecs de vídeo imbatíveis até hoje. Para foto, o iPhone não é o melhor há muito tempo. Os pixels superam os iPhones de longe. O P30 Pro supera o iPhone de longe. O Galaxy S10 Plus supera o iPhone de longe. Mas para vídeos, a Apple ainda tem a sua hegemonia e não tem muito jeito. Mas eu vou deixar algumas fotos passando na tela. Isso aqui não é mais um review. A gente já tem um bilhão de reviews na internet. Mas as fotos são muito boas. Eu costumo dizer que os iPhones ainda são aparelhos muito sólidos para fotografia. Eles ainda conseguem ter um balanço de branco praticamente impecável em várias situações. Apesar de uma tendência meio chata para tons quentes. A Apple realmente tem essa tendência muito forte lá no iPhone X na geração passada. Parece que nessa ela corrigiu um pouco. Mas quando ela vê um rosto, ela ainda acaba esquentando um pouco a cena para deixar a cena um pouco mais viva, um pouco mais feliz. E as fotos são boas, tá? 2 megapixels e abertura de f1.8 são bem suficientes para fazer um bokeh muito bom. Um desfoque de fundo animal. É uma câmera que tem muito bons detalhes, uma boa estrutura, inclusive. Usa o Smart HDR da Apple, que é um grande trunfo que a Apple tem. Que é uma cópia descarada do HDR Plus da Google, mas funciona muito bem porque tira de 10 ou 12 fotos e também consegue juntar várias fotos. É um aparelho muito bom para fotos e você vai realmente não sentir muita dificuldade para fotografar em qualquer situação. salvas as fotos em low light. Em baixa luz a gente já vai ter um pouco de dificuldade, a gente não tem nenhum modo de baixa luz, a Apple não tem nenhum modo de low light, a Apple não tem nenhum modo de exposição. O aplicativo de câmera do iPhone é um dos mais funcionais e ao mesmo tempo um dos mais capados da história. Não tem nada para fazer nesse aplicativo, não tem um modo manual, não tem modos de câmera lenta especial, não tem uns modos de time... Tem assim, tem câmera lenta, time-lapse, modo quadrado, panorama, acabou. Não tem nada de muito especial. Tem slow motion, é isso. Não tem opções legais de câmera, não tem nada, por exemplo, como a Sony, como a Samsung, como a Huawei oferece. É um aplicativo de câmera bem capadinho e não dá para você usar aplicativos de terceiros com muita frequência. Não tem uma Gcam para ele, não tem um aplicativo de câmera profissional. Você pode baixar alguns aplicativos aí que dão controle manual, tipo o Fiulmic Pro, mas eles custam muito caro e você precisa pagar por eles. Então, para você que é um fotógrafo de verdade e quer um controle manual, foge da Apple, pelo amor de Deus. Mas se você é um cara casual que quer fazer boas fotos com muita qualidade e que não quer, enfim, não quer ficar dependendo muito de edição, o iPhone pode ser uma boa. E claro, para Stories ele é fantástico também. Como eu sempre digo, os vídeos em 4K são fenomenais, os Stories no Instagram continuam sendo os melhores e eu gosto sempre de focar aqui no assunto com vocês. Não caiam no olavismo tech de falar que a Apple paga o Instagram, que os Stories são melhores no iPhone porque só as celebridades usam, porque a Apple paga bilhões. Não é, porque se fosse assim, a Samsung paga realmente, oficialmente para o Instagram e os Stories não são os melhores do mundo. O que acontece, eu canso de falar para vocês é que existe uma grande diferença entre você usar a câmera nativa do celular e usar uma câmera de terceiros. O Android não tem acesso à câmera nativa do celular com o aplicativo do Instagram. O Instagram não acessa a câmera nativa, acessa uma câmera genérica, acessa uma câmera Google genérica do Android. E mesmo que você consiga upar vídeos originais da câmera genérica, o servidor da Apple é menor. Então tem menos pessoas usando o servidor da Apple. Por isso que para iPhone, você consegue upar os vídeos no servidor do Instagram para iOS em 720p a 48 fps, coisa que ninguém se atenta. E se você quiser fazer o teste fácil, é só você pegar os seus Stories, gravar os Stories e baixar o arquivo e ver no computador. Você vai ver que ele vai estar em 720p a mais de 30 fps, geralmente a uns 40 fps. E no Android, como existem bilhões de pessoas no mundo usando o Android, o servidor obviamente precisa ser mais compacto, muito mais restritivo e você só consegue upar vídeos nos Stories do Android, sendo upados por um Android em 480p a 30 quadros. Se você quiser fazer o teste, é só gravar um Stories com a câmera nativa de qualquer Android, baixar o arquivo e olhar no computador. Não caiam na desgraça do Olavismo Tech, não caiam no hoax, não caiam nas mentiras que contam para vocês. Vão atrás da verdade, por favor. Enfim, para Stories ele continua sendo maravilhoso. Se você é uma blogueirinha, se você é um tipo de pessoa, celebridade da internet e quer fazer Stories realmente, você vai conseguir fazer Stories com 60 fps na câmera frontal, inclusive, então a fluidez é impressionante na frontal também. A frontal é a parte meio ruim do aparelho, porque é uma frontal de 7 megapixels, com abertura de f2.2, uma frontal assim de 2014, mas ainda manda muito bem por conta do Smart HDR, por conta do foco, por conta da qualidade que o iPhone consegue guspir depois do pós-processamento, mas é uma selfie que já ficou para trás. Ela fica muito inferior a selfies como o Google Pixel 3XL, por exemplo, o Zenfone 6, que usa o módulo principal de câmera, que não faz mais que a obrigação dele, e outras câmeras, por exemplo. Até temos o P30 Pro, que não tem grande, sei lá, hegemonia em selfies, fazendo selfies melhor que o iPhone, e realmente a Apple dá uma exageradinha nas selfies, o modo retrato da câmera frontal é podre, não funciona muito bem, o desfoque é ruim, claro que com todos esses sensores você espera que o desfoque seja bom, e não é, até o desfoque da Google Câmera dá um pau, porque usa o RAW computacional, aquela coisa toda, então se você quiser fazer modo retrato com desfoque perfeito, o iPhone não é muito para você, nem os mais caros, nem esse que é mais barato, tá? O iPhone, o retrato da câmera traseira funciona muito melhor, tá? Parece que a câmera traseira tem mais abertura, consegue enxergar mais o fundo, e a frontal que tem todos os sensores para ajudar ela, não consegue fazer um modo retrato muito bom, desfoca a orelha, desfoca a barba, não desfoca tão bem, a câmera traseira já faz um trabalho muito melhor, tá? Passou algumas imagens para você ir na tela para vocês verem, eu acho importante mostrar a qualidade, não é uma qualidade espantosa, nem é uma qualidade ruim, é uma boa qualidade para tops de linha, vai empatar em muitos casos com o Galaxy S10 Plus, com o LG G8 ThinQ, vai empatar com a UMI 9, por exemplo, vai empatar com vários tops, mas vai ficar atrás do Pixel 3 XL e do P30 Pro com absoluta certeza, a gente não sabe como é que está o Note 10 Plus ainda, mas enfim, vai ficar para trás. Falando em bateria, nós temos uma bateria com um número bem quebradinho de 2.942 mAh, podia ser 2.950, ou 3.000 logo, né Apple, pelo amor de Deus, por que reduzir esse pouquinho, por que tirar essa colherzinha de chá da bateria, mas esse número quebradão feio aí, e é uma bateria que poderia ser um pouco maior até pela grossura e pelo peso do aparelho, a Apple mandou um pouco mal nisso para variar. Mas é uma bateria espantosa para um iPhone, realmente ela dura muito, ela dura muito mais que os iPhones antigos e ela dura mais de 3 a 2 horas a mais que o iPhone XS Max, então isso é espantoso, você paga tão mais caro no XS Max, e aqui você consegue de 2 a 3 horinhas a mais de bateria sem nenhum problema. É um aparelho que eu consigo passar com certeza o dia inteiro de uso moderado com ele, de uso pesado, eu até consigo chegar no final do dia, mas preciso recarregar, é um smartphone que não vem com carregador Fast Charge na caixa, é patético isso, e você precisa comprar parte de um carregador Fast Charge e que custa uma nota. Então a Apple sempre é muito vacilona, mas se você tiver dinheiro que você importar um carregador desses novos aí Fast Charge que suporte o Lightning, eu recomendo porque o carregador que vem na caixa é um absurdo, é um lixo, é um cotoquinho desse tamanho que a Apple devia ter vergonha de mandar na caixa, né? Mas é um produto que dá uma bateria muito boa, eu realmente conseguia fazer 11 horas de tela às vezes, 10 horas de tela, 9 horas de tela, meu desempenho mudou bastante, teve updates onde eu fazia 7, 6 horas de tela, a Apple corrigia no próximo update e eu já voltava a fazer 8 de novo, aí tinha update que a Apple me mandava e eu ficava mal feliz que a bateria durava pra caramba, só que aí tinha um bug e ela tinha que corrigir, aí a bateria descia de novo. Atualmente, com a minha célula de bateria tendo sido usada extensivamente durante um ano, eu já não tenho uma bateria jovenzinha, uma bateria com um ano de uso, eu ainda consigo fazer de 7 horas e meia a 8 de tela, de boa. Não consigo fazer mais que isso, foi isso o tempo que eu fazia 10 horas de tela, mas eu consigo fazer de 7 horas e meia a 8 de uso bacana, uso intenso, com 4G, com jogos, bastante jogos, eu jogo bastante PUBG, Cyber Hunter, Brawl Stars, eu jogo alguns jogos com muita frequência, ouço muita música e faço muitos stories, quem me acompanha no arroba rudicaro sabe, eu sou uma pessoa que gosta bastante de fazer stories e compartilhar o meu dia a dia com vocês, se quiser me seguir lá, muito bem vindo, inclusive. Mas é uma bateria muito boa, é a melhor bateria de todas dos iPhones, não tem afora com bateria melhor, se o seu amiguinho falar que o XS Max dura mais, é mentira dele, e o tronfo todo é o lance da tela, que não é Full HD, é uma tela só HD+, é uma tela com uma resolução menor, e uma tela com resolução menor faz o processador trabalhar menos e faz a bateria durar mais, esse é o grande segredo do Mi A3, por exemplo, é o grande segredo de outros aparelhos aí que diminuíram a resolução de tela, e é uma coisa interessante que eu acho que não precisava, mas a Apple poderia colocar mais bateria, ao invés de capar a resolução da tela, coloca mais bateria, coloca 4.000 mAh, e pelos vazamentos a gente viu que nem o próximo iPhone, que vai ser o 11 Pro lá, vai ser um tijolo, vai ter 4.000 mAh de bateria, a Apple não consegue dar um passo muito grande, ela é muito conservadora nas evoluções, e porque não coloca logo 5.000, smartphones aí como o P30 Pro, 4.200, campeão de usabilidade para mim de bateria, o Zenfone 6, que é um top de linha com 5.000 mAh de bateria, tem que elogiar, tem produtos aí como o Galaxy Note também, com 4.000, o S10 Plus com 4.000, vale a pena colocar mais bateria a Apple, pelo amor de Deus, ajuda a nós, porque hoje em dia não dá para ficar mais sem celular, né? É uma bateria que vai ser melhor que esses aparelhos que eu citei? Talvez sim, talvez não, vai depender muito do seu uso. Não bate o P30 Pro, não vai bater o Zenfone 6, não vai bater smartphones como, sei lá, o Mi 9T, por exemplo, que é um dos grandes recordistas de bateria nos meus testes aqui, mas vai ficar pau a pau com smartphones como o S10e, o S10e, o S10 normal, talvez tenha uma bateria parecida com o S10 Plus, mesmo tendo menos bateria, vai ter mais bateria que o XS Max, enfim, é o melhor iPhone com a melhor bateria possível. E depois de eu ter te contado tudo isso sobre o XR, os pontos fortes e os pontos fracos, vale a pena? Se eu te falar que vale a pena, eu estou exagerando um pouco, até porque a gente sabe que os iPhones nunca valem a pena pelo preço que eles custam. Se você conseguir pegar uma promoção muito boa e precisar mesmo do ecossistema da Apple, quiser realmente uma ferramenta para editar vídeo, para redes sociais, tem um pequeno negócio e quer fazer stories, tem uma agência de marketing, você é modelo, blogueira, você tem uma marca, você precisa aparecer nas redes sociais, talvez o iPhone continue sendo a melhor ferramenta para isso e isso seja indiscutível. Os stories são fantásticos, o microfone dos stories são muito bons, o HDR é muito bom, as fotos são boas, mas mais para vídeo, esse smartphone é muito mais focado para vídeo do que para foto. Quer fazer fotos fantásticas e maravilhosas? Vai de Google Pixel, de verdade, você vai gostar bastante, ou de P30 Pro, que também é outra pedida maravilhosa, tá? E claro, Note 10 Plus, por que não? S10 Plus, por que não? São muito bons também nisso aí, mas se você quiser fazer vídeos, quiser fazer stories, quiser comunicar, fazer lives para sua marca, enfim, quiser estar no ecossistema da Apple e se você já tem um MacBook, um Apple Watch e quiser curtir todo esse ecossistema bonitinho, eu acho que o iPhone vale ainda muito a pena, espero que a Apple bote a mão na consciência um dia e baixe os preços, mas ela só vai botar a mão na consciência quando vocês, e eu também, boicotarmos a empresa e começarmos a comprar menos. Isso já está acontecendo, a Apple já sentiu o baque da briga do Trump lá com a China e provavelmente ela vai dar uma pequena diminuição dos preços, não sei, espero que sim, se ela continuar entregando muito pouco e continuar cobrando muito caro, ela vai sentir na pele e com tantas boas opções de Android, fica difícil recomendar para você que é muito fã do Android. Você é muito fã do Android? Não vem para o iPhone, não é para você. Você já usa iPhones antigos? Você vem de um 7? De um 6S? De um 6? De um SE, por exemplo? De um iPhone 10, por exemplo? A troca é extremamente válida. Eu, se tivesse um iPhone 10 que é mais caro, eu trocaria pelo XR no mesmo dia e curtiria com certeza a bateria a mais, a câmera melhor, a tela é pior, sim, a tela é pior, mas o resto compensa muito. Então é isso, senhoras e senhores, este foi o depois do hype do iPhone XR, o iPhone mais polêmico lançado pela Apple até hoje, com tela capada, com bateria super poderosa, com desempenho absurdo, com coresinhas diferentinhas para você escolher e realmente com preço bastante salgado, mas menos salgado do que os iPhones convencionais por aí. Se você gostou do vídeo e se te ajudou a comprar ou a fugir do iPhone XR, deixa aí o seu like porque me ajuda bastante, se inscreve no canal e eu vou deixar na descrição links com preços um pouco mais acessíveis para você comprar o iPhone XR. Caso você compre o iPhone XR por algum dos links aqui debaixo do canal, você me ajuda bastante gerando uma comissão para a gente e ajudando as empresas a continuarem mandando os produtos para a gente testar aqui no Tecnerd, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.